No Chile, pessoal, um bombeiro voluntário e um agente florestal foram presos, acusados, olha só, o agente florestal e o bombeiro acusados de envolvimento nos incêndios florestais, que mataram mais de 130 pessoas em fevereiro do ano passado. Os dois estão presos preventivamente. Essa acusação diz o quê? Que eles têm provas de que a dupla tinha, sim, conhecimento sobre as condições climáticas que poderiam causar o incêndio. Além disso, a promotoria chilena disse que descobriu que o bombeiro voluntário pode estar envolvido em mais seis incêndios anteriores. As autoridades agora também encontraram dispositivos feitos de cigarro e fósforo no local. Esse foi considerado o pior desastre natural do país desde o terremoto e o tsunami de 2010. Neste momento, não foi possível encontrar os advogados dos dois homens detidos para que nós possamos compartilhar com vocês o posicionamento, parte da defesa, porque é o nosso trabalho enquanto jornalista. Até o momento, não conseguimos localizar as defesas.